Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está nos céus. Em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus. Que alegria ser igual a de sentir meu coração. Ter em repouso o eterno, no fim da peregrinação. Inigualável galardão, espera em breve alcançar. Da divinal consolação, junto aos fiéis vou desfrutar. Que alegria ser igual a de sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Vindando o meu peregrinar, irei à pátria eternal. Darei louvor e sem cessar, a Deus o Pai Celestial. Que alegria ser igual a de sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. forcément que alegria ser igual a unçada. Inscreva-se aí, enquanto posso adivar o quintero de tua camisa. !?